Pô, você tá acompanhando mais o LCS, então, né? O que você tá achando do LCS, assim, assistindo? Mano, assim, eu tenho um pouco de preguiça de ver LCS. Eu gosto muito mais de ver o Academy, né? Porque agora, na Liga das Lendas, eu faço Academy e LCS. A LCS, eu gosto de ver como a gente tá vendo um ponto que a gente não pode chegar no CBLOL. Porque são jogos, assim, que os atletas, eles recebem muito pra jogar. São jogos muito parados. Vai ter jogo que vai ter, tipo, 40 minutos. E a primeira kill do jogo vai ser aos 25. Jogos muito parados, não acontece nada. Um time começa a fight, daí morre um... Vou voltar. É um jogo bem mais parado comparado ao Brasil. Quanto lá, tipo, por exemplo, no CBLOL, a gente tá betando e pega um over de kill 30 e bate. Suave. Na LCS, a gente um dia pegou um over de 16 kills e não bateu. Um jogo de 40 minutos. Eu sei que vocês até falam que vocês até desistem no mercado secundário, né? Porque lá não tem como saber muito o que vai acontecer, né? Não tem como saber. Eu mesma, tipo, eu fiz uma planilha e ficava estudando, tipo, semana por semana, todos os over que batiam de todos os times com cada comp, eu ia estudar da LCS e não dava certo. Porque nada, tipo, ah, se batia na semana passada, teve um jogo de 40 minutos quando tá o comp, na outra semana o jogo vai ser um stomp, tipo, com duas kills. E o nível não é bom, né? Não. Da tabela pra cima já não é bom, a tabela pra baixo, então, é, tipo, horrível. Mas é melhor que o Savello, bem melhor. O bem melhor é forte. O bem melhor é muito forte. É porque é muito discrepante a diferença. Porque, assim, a LCS, ela já tem mais coreanos do que americanos na liga. Então, os times que tem muitos coreanos, tirando a Team Liquid, eles são muito bons de assistir. Tem a FlyQuest, que tem um jogo muito concreto. Tem a Cloud9 hoje também, que tá tendo um jogo muito bom. Então, assim, a diferença pro topo da tabela, pros últimos da tabela ali é muito grande. Foi, tipo assim, a Evidines, né? Que tava em quarto ano passado. Pô, eles eram bem melhor que a Laudy, tá ligado? A Laudy quase ganhou deles no MD1 ali. Pô, beleza, poderia ter ganhado, né? A Laudy ganhou da Fenerick, mas a Laudy não era melhor que a Fenerick, tá ligado? Sim, sim. Mas, tipo assim, a Laudy... A Evidines era o CD4 deles. A Evidines passou de boa, tá ligado? Depois, né? A gente perdeu, lembra? Perdeu pra DFM, né? A gente perdeu o desempate, né? A Evidines jogou contra a DFM e parecia... Parecia... Parecia o time da Opsor, parecia o Jamal contra o Bruce, sei lá. Tipo assim, parecia a galera, o cara... Como é que fala? Repetente interclasse, tá ligado? Sim. Tipo assim, foi meio um pouco discrepante o nível. Ah, não, a DFM jogou contra a Renegia, não foi? Foi. Foi isso. Foi. A Evidines jogou contra quem? Não lembro, mas... Jogou de desempate com a gente também, né? Eles aí passaram. Não, eles jogaram de desempate contra a DFM, ganharam. Aí depois a gente jogou o MD5 contra a DFM, foi um negócio assim. Foi lá, sei lá. É, foi pra assim, não lembro mais também. Mas assim, cara, eles passaram de boa, então eu fico assim, às vezes que eu acho que é... Eu também acho que o nível é fraco comparado com o LPL e o LCK, tá ligado? E um pouquinho com a Europa também, mas não tanto assim. Mas aí a gente vê... Com o Brasil, a gente às vezes fica com essa sensação... Sim. Eu acho que dá pra ganhar dos caras, assim. Dá pra ganhar às vezes, né? Mas eu acho que esse estilo de jogo deles ainda, numa MD5, por exemplo, eles ficam fazendo... Esperando você errar, né? Porque o time brasileiro vai errar ali e acabou o jogo, né? Parece que o time brasileiro ele afoba mais rápido. Eles parecem que tem muita paciência, porque eles não querem fazer nada. Eles querem farmar, querem fechar item. Eles não vão forçar nada. Nenhum dos times vai. Eles vão esperar o erro do outro time. Às vezes vai demorar 25 minutos depois do time errar, mas uma hora vai errar. Aí, assim, até comentando sobre um pouco da EG, a EG realmente, no ano passado, eles tinham um time mais forte, porque eles também tinham, acho que, um Impact no top. Impact, hoje, ele tá sendo, tipo, o melhor top ali da LCS disparado. Ele tá onde hoje? Ele tá na FlyQuest. Da FlyQuest, né? No time dos cinco coreanos ali. Mano, esse cara ganhou muito dinheiro, velho. Esse cara que esse cara... Ganhou e ganha, né? É. Continua ganhando. Ele era o maior salário da DLCS uns três anos atrás, quatro anos atrás, a gente continua sendo um dos maiores ainda. Vocês estavam falando na live aquele dia que, pô, o salário dele paga três anos de Liberty, né? Tá ligado? Basicamente isso. Exato. Até falando um pouco de Folha Salarial, porque hoje a Folha Salarial maior não é nem da FlyQuest. A FlyQuest tava, acho que tá agora em primeiro. É da Team Liquid, que nem classificou pros playoffs. Nossa. Tem, os caras tem o Pio Sik na jungle e o Pio Sik tá jogando mal, mal. Tava jogando mal, não sei, com o seu próximo split, né? Os caras tão fora já. Mas o cara tava jogando muito mal ali. A gente tinha também o CoreJJ no bot e, mano, não tava tendo jogo nenhum. Ó, em 2017... Em 2017 tinha falado que o Impact tava ganhando um milhão de dólares por ano. 2017. Mano. Tem o quê? Quantos anos? Tem... Nossa, tem muito tempo. Tem muitos anos. Seis anos, pô. Eu acho que ele deve estar tirando pelo menos uns dois agora, sabe? Tipo assim, vamos supor que ele tira dois milhões de dólares por ano. Pior caso possível, ele tá ganhando a mesma coisa, né? Seis anos, 10 milhões de reais. Pior caso, sim. Pior caso possível, ele ganha a mesma coisa. Seis anos, quase um milhão de reais, assim. Não sei se tem um time... Não, não tem, né? Com certeza não tem. Você paga, às vezes, a folha dos quatro melhores times do CBLOL com isso, tá ligado? O ano inteiro. É. Bizarro como jogador, né? É uma discrepância de salário bizarro, né? Até por isso que a gente tava conversando também lá na ilha sobre como os números da LCS caíram muito. Eu acho que a competitividade ali na LCS tem uma abaixada e o público tá vendo isso. Que os caras tão jogando mais por dinheiro, tão jogando mais por visualização e não pela competitividade em si. Então a gente vê que os números da LCS tão caindo muito. Eles têm uma estrutura enorme, um palco enorme lá, mas um casting muito bom na LCS. Mas mesmo assim, parece que os players ali jogam, eles perdem dando risco. Eles tão ali pelo conteúdo. Eles vão ganhar o dinheiro no fim do mês, então, mano, eles não tão ali, tipo, 100% com a cabeça dentro do jogo. O que eu acho bizarro também da LCS é que, assim, eles mudaram muito a transmissão, né? Igual teve agora no playoff que, tipo, tinha os caras batendo no... Não vi isso aí, não. Você viu, não vi isso? Eles pegaram como se fosse um torcedor da Hunter Chiefs, ou tipo, mascote, sei lá, uma prada assim, e começaram a bater no cara no palco de brincadeira e arrastaram ele pra fora, assim. Ah, é óbvio. Ela era uma caster lá, acho que, da LCS. Ela entrou pra FlyQuest e agora ela faz conteúdo pra FlyQuest. Ela é, tipo, o melhor conteúdo de toda a LCS. E aí, tipo, às vezes, sei lá, no meio do jogo tem, mano, o coelhinho que vai tentar adivinhar qual vai ser o resultado do jogo. Mano, tá uma bagunça, assim, é bagulho. Tipo, não que seja ruim, é divertido até. Só que aí você põe em contexto, tipo, em comparação com o jogo, tipo, é, mano, um pré-jogo muito legal, muito divertido, o negócio é mó caricato ali, aí você vai pro jogo, o jogo é mó chato, tá ligado? É, sim. Então, mano, é muito bizarro, assim. É melhor assistir o pré-jogo do que o jogo, sabe? A stake tá com bônus de 200%, então você consegue um bônus de até 5 mil reais. É só você criar sua conta, usar o cupom MAIS200 e entrar no link que tá na descrição ou que tá aqui, ó, pra poder te ensinar a você fazer ativação desse bônus. Então, boa sorte, boas apostas e cola lá na stake. Tchau, tchau, tchau.